Conversa com o meu povo Razões da esperança As cenas de violência que acompanham as manifestações de protesto das mais diversas bandeiras multiplicam-se por toda parte Ao mesmo tempo, a humanidade fica chocada com acidentes de toda ordem desastres naturais a grande chaga da guerra e o desentendimento entre pessoas, grupos e culturas Aquela que uma vez foi chamada de aldeia global se mostra diariamente em nossas casas Há inclusive meios de comunicação que se comprasem em mostrar ao vivo e a cores a miséria humana tirada do fundo do baú aquela que outrora se encontrava escondida nas sarjetas da vida ou dissimulada através de mil truques E o que dizer da exposição das pessoas e seus eventuais deslizes através das chamadas redes sociais? Para muitos, tocados por essas situações a tentação que vem à tona é o desânimo Outra reação pode ser a banalização da vida das pessoas e também de sua dignidade Outras pessoas diante do quadro em que nos encontramos são levadas ao desespero Há um futuro promissor para a humanidade? Será que as previsões relativas ao aquecimento global ou outras projeções pessimistas se realizarão? Bem perto de nós Como serão os próximos meses com os eventos esportivos e políticos que se adivizinham Seremos capazes de nos manter serenos e fiéis? Jesus conversando com seus discípulos reunidos no cenáculo por ocasião da última ceia pronunciou palavras de fogo garantindo-lhes as forças necessárias para a caminhada neste mundo não só daquele tempo mas também de hoje Nós temos certezas que nos permitem ir ao encontro dos outros sem receios ajudando a todos na descoberta dos sinais de vida e de esperança Para os cristãos existe um ponto de referência projetado pela esperança uma virtude teologal virtudes teologais fé esperança e caridade são virtudes que tem como origem como motivo e objeto imediato o próprio Deus são infundidas com a graça santificante tornando-nos capazes de viver em relação com a trindade e essas virtudes fundamentam e animam o agir humano consolidando e vivificando todas as virtudes humanas essas virtudes dadas no batismo são a garantia da presença e da ação do Espírito Santo em nós vejamos pela fé cremos em Deus e em tudo que ele nos revelou e em tudo que a igreja nos propõe para acreditarmos pela esperança desejamos e esperamos de Deus a vida eterna como nossa felicidade colocando a nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos na ajuda da graça do Espírito Santo para merecê-la e perseverar até o fim da vida eterna a caridade por sua vez é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos por amor de Deus Jesus fez da caridade o mandamento novo a plenitude da lei a caridade ensina São Paulo é o vínculo da perfeição e o fundamento das outras virtudes que ela anima assim como inspira e coloca em ordem sem ela reconhece São Paulo na carta aos corintios no hino da caridade sem ela diz ele não sou nada nada me aproveita assim é a partir da fé da esperança e da caridade que nós caminhamos neste mundo o nosso humor não é dado pelo tom do último noticiário o nosso humor é dado pela graça de Deus a vida cristã tem a sua origem em Deus que nos chama a partilhar de sua vida e nos oferece a salvação quer dizer que a vida quando começa no alto tem sentido e rumo há uma meta a alcançar e esta é a felicidade plena na eternidade com Deus e com os irmãos de fato Deus nos fez para chegarmos a esta realização completa e a maldade o pecado a violência a corrupção não tem a última palavra mas é necessário apostar toda a vida em Deus por isso eu digo começar do alto São Paulo diz nascer do alto buscar as coisas do alto para manter viva a esperança diante de qualquer circunstância é necessário acreditar que Deus tem algo a ver com a humanidade e pode sim intervir na história humana e na vida das pessoas só Deus pode fazer isso sem violentar a liberdade que é um dom com que todos nós fomos criados há um percurso a fazer para que se mantenha viva a certeza de sentido na vida humana nesta terra tantas vezes considerada como um vale de lágrimas nós sabemos destinada a ser um lugar de felicidade a belíssima visão do capítulo 21 do livro do Apocalipse um novo céu e uma nova terra como uma noiva enfeitada para o esposo amorada de Deus com os homens eles serão seu povo e o próprio Deus com eles será o seu Deus ele enxugará toda a lágrima dos seus olhos a morte não existirá mais não haverá mais luto nem grito nem dor porque as coisas antigas passaram estas coisas serão a herança do vencedor e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho consoladoras e fortes palavras do Apocalipse de São João o ponto de chegada caríssimo irmão caríssima irmã é muito alto mas não é impossível nem é complicado caminhar até lá basta seguir a receita do Evangelho quem ama e enxerga quem ama enxerga e entende aquilo que deve fazer neste final de semana a palavra de Deus a ser proclamada em nossas missas vai ajudar nos diz o Senhor Jesus quem me ama será amado por meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele não é apenas conversa pois é Jesus que diz quem acolhe e observa os meus mandamentos esse me ama eu gosto de dizer que a compreensão do que devemos fazer não começa aqui na cabeça mas começa no coração simbolizando este amor e este amor significa colocar em prática os mandamentos do Senhor não é uma questão de palavras trata-se de praticar os mandamentos depois consequência quem compromete assim a sua liberdade aceita sair de si para amar a Deus e cumprir os mandamentos essa pessoa tem a certeza de que o Espírito da verdade prometido por Jesus permanece sempre dentro dessa pessoa junto dela a acompanha sabendo que o Espírito Santo prometido age no mundo e na igreja nunca desfaleceremos e a esperança permanecerá acesa uma das consequências é o testemunho a ser oferecido diante das pessoas mesmo quando aparece o sofrimento é melhor sofrer praticando o bem se esta for a vontade de Deus do que praticando o mal ensinamento da primeira carta de São Pedro Cristo morreu justo pelos injustos para nos conduzir a Deus mas recebeu nova vida no Espírito quando alguém quer saber os motivos da esperança que está em nossos corações começamos com o céu mostramos o rumo futuro a meta da esperança mas também olhamos para a terra enxergando os sinais de Deus existentes no momento presente identificar o bem o bem que é feito a bondade que se espalha ao nosso redor há muita caridade vivida há muitos gestos gratuitos e generosos assim como tanta doação de vida há pessoas acendendo os sinais verdes de esperança ao invés de se armar com o amarelo do semáforo do medo ou interromper a caminhada com o vermelho que interrompe o trânsito da vida que nossa vida corresponda a fé a esperança e a caridade que nos foram dadas de presente permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã chegamos ao final de mais uma semana eu tenho alegria de estar presente em várias comunidades paroquiais neste final de semana hoje o início do sábado para quem me escuta bem cedinho eu celebro a Santa Missa no Instituto Dom Bosco peça de Nossa Senhora Auxiliadora um abraço para as irmãs salesianas os alunos e alunas familiares professores funcionários Deus abençoe a todos vocês continuem a fazendo o bem nessa escola à noite eu celebro a Santa Missa na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora um abraço Padre Jocimar um abraço Padre Sobral todos os paroquianos é muita alegria estar com vocês na Santa Missa no terceiro ano de criação da paróquia amanhã de manhã eu estou com o encontro arquidiocesano do texto dos homens na escola salesiana do trabalho e no final da tarde a crisma batismo crisma primeira comunhão de pessoas assistidas pela Missão Belém sei lá em Benevides um grande abraço para todos vocês é com muita alegria que eu estarei aí nessa tarde e vamos às perguntas que várias pessoas nos enviaram Sávio Anjos de Mosqueiro ainda não achei o senhor nas redes sociais o senhor ainda não tem se não tem por que? já que nossos papas falam tanto em usar os meios eletrônicos em caso afirmativo qual é o seu endereço muito obrigado Sávio eu acredito muito no valor das redes sociais aliás no próximo domingo dia da ascensão a mensagem do Papa Francisco é nesta direção eu tenho feito um esforço de pelo menos responder aos e-mails e as mensagens que chegam aqui a Fundação Nazaré ou a Cúria Metropolitana eu tenho dificuldades não por desvalorizar as redes sociais mas a dificuldade é justamente em ter o tempo necessário para alimentar as informações além do fato de que nós sabemos muito bem como tantas pessoas por exemplo no Facebook quantas pessoas ou em outras redes semelhantes tantas pessoas se expõem muito então eu tenho feito o que? isso aqui com vocês nos meios de comunicação da Arquidiocese respondendo os e-mails procurando manter este contato mas por limitação de tempo eu não entrei em outras experiências muito importantes e bonitas temos muitos sacerdotes que fazem inclusive um grande apostolado através dessas redes sociais admiro valorizo e estimulo e espero que eles continuem a fazer isso também ajudando-me no processo de evangelização Eduardo Costa do bairro Marco há muito tempo escuto que a nossa Arquidiocese iria abrir uma PUC gostaria de saber como está em andamento essa implantação ou se é apenas um boato vamos distinguir as coisas Eduardo nós estamos já com um processo no Ministério da Educação e Cultura esperamos que tudo dê certo para que no ano do quarto centenário da evangelização da Amazônia e da cidade de Belém nós comecemos esta faculdade que terá alguns cursos uma coisa é você começar uma faculdade católica esse é o nosso projeto que está em andamento quando se fala PUC quer dizer Pontifício Universidade Católica são poucas instituições no Brasil que foram reconhecidas como Universidade Pontifícia isso é um processo muito longo muito demorado e que só depois de muitos anos é que se pode chegar a um reconhecimento pontifício nós queremos sim fazer uma faculdade católica e esperamos iniciá-la no ano de 2016 e conto com a sua oração e de tantas outras pessoas para que tudo se encaminhe bem e nós consigamos de verdade abrir esta faculdade no ano de 2016 estamos trabalhando juntos Arquidiocese de Belém Abaitetuba Óbidos estamos trabalhando para formar faculdades nestas três sedes de diocese no futuro se Deus quiser nós sonhamos que este conjunto de faculdades venha se transformar numa universidade católica para o estado do Pará aí mais adiante sabe Deus quando nós certamente pleitearemos que esta instituição venha se transformar numa pontifícia universidade mas isso com o tempo peço a todos que rezem para que nós consigamos dar esses passos Alain Duarte na Paláquia Cristo Rei é verdade que todos os papas são infalíveis quer dizer que eles nunca erram em nada então por que Deus não deu esse dom a todos assim acredito que viveríamos num mundo mais igual obrigado Alain pela sua pergunta que é muito oportuna e ajuda a gente a entender não sei se observou que nas vésperas da Semana Santa o Papa foi ajudar a atender as confissões na Basílica de São Pedro quando ele se dirigia ao confessionário onde iria atender ele para num confessionário para se confessar com um sacerdote que ali se encontrava o Papa não é infalível enquanto pessoa humana o Papa é pecador como você e eu somos pecadores o que é infalibilidade do Papa que foi reconhecida no primeiro concílio do Vaticano no século XIX infalibilidade quer dizer que o Papa quando faz uma declaração a respeito da fé e dos costumes usando esta tarefa que é própria dele de confirmar os irmãos na fé ali ele não pode errar em matéria de fé e costumes infalibilidade não significa impecabilidade pessoal o Papa é um homem como todos nós somos homens mas eu aproveito para dizer uma coisa a igreja ensina que o povo de Deus no seu conjunto é infalível em matéria de fé último dogma que foi proclamado aliás verdade que já era reconhecida na igreja desde o início mas foi o Papa Pio XII que declarou o dogma da assunção de Nossa Senhora durante séculos séculos quantas pessoas tinham a clareza dessa verdade igreja acredita o povo de Deus no seu conjunto não pode errar em matéria de fé não significa que o povo de Deus não peque ou o Papa ou Dom Alberto ou você ou qualquer um de nós nós somos pecadores mas existe o senso da fé que a igreja reconhece existir em todos nós no conjunto do povo de Deus veja que beleza nós temos uma assistência especial do Espírito Santo Alexandre Nunes a pergunta chegou antes da festa de Nossa Senhora de Fátima mas eu quero dizer-lhe Alexandre você perguntava sobre a minha presença na procissão de Nossa Senhora de Fátima e eu aproveito para dizer o como foi uma experiência magnífica todos os anos eu vou à procissão de Nossa Senhora de Fátima a procissão das velas e como foi uma experiência linda ver esse povo que não arredou o pé todos nós chegamos molhadinhos no final da procissão mas foi uma graça especial que Deus nos concedeu ao participarmos dessa festa de Nossa Senhora de Fátima tenha certeza de que Alexandre você e a sua família também devem ter experimentado esta grande alegria parabéns Mons. Osside Padre Fabrício já cumprimentei neste programa anteriormente mas eu quero saudar a todos que ajudaram a preparar essa belíssima procissão de Nossa Senhora de Fátima no dia 12 de maio no dia seguinte dia 13 eu fui aí não para a procissão porque tinha outros compromissos antes eu fui para celebrar Santa Míssa de encerramento da procissão de Nossa Senhora de Fátima em Coraci também uma beleza uma grande multidão a devoção mariana em nosso ambiente ela é uma graça especial e hoje celebra uma outra grande festa de Nossa Senhora com o título de Nossa Senhora Auxiliadora aí no aurá a celebração da festa da padroeira da paróquia ali de Nossa Senhora Auxiliadora Betânia Maués a paróquia Sagrada Família um abraço paróquia Sagrada Família um abraço Padre Antônio Cruz parabéns pelo novo Bispo Auxiliar do Orineu é uma bênção ele vai auxiliar em que área muito obrigado e eu louvo a Deus exatamente porque Dona Ineu ao lado de Dom Teodoro os dois são um presente especial de Deus para a nossa igreja de Belém para ajudar-me no ministério no serviço ao povo de Deus eu fico muito contente por essa graça que Nosso Senhor nos concedeu os bispos auxiliares me ajudam em tudo aquilo que é o pastoreio da arquidiocese por exemplo Dom Teodoro ele assumiu de forma muito especial a direção do Instituto Regional de Formação Presbiteral ele assumiu a Pastoral das Ilhas o acompanhamento da Pastoral Ecumênica e aquilo que eu faço também assistência às paróquias às crismas às visitas pastorais o atendimento do povo Dona Ineu a mesma coisa a Dona Ineu nós confiamos primeiras visitas pastorais já começou ele está para terminar amanhã sua primeira visita pastoral a Paróquia São José no Marizal daqui a alguns dias fará a visita à Paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio e daí por diante então Dona Ineu vai se dedicar muito às visitas pastorais como Dona Teodoro e eu também faço visitas pastorais Dona Ineu trabalhará para a implantação de novas paróquias novas áreas missionárias para ser este homem que ajuda a nossa Arquidiocese a ter a perspectiva missionária além disso a tarefa importante que ele terá ajudar-nos a implantar esse documento sobre a conversão pastoral da paróquia paróquia rede de comunidades que faz os outros trabalhos tendo as paróquias para as crismas o atendimento do povo às vezes estamos os três bispos atendendo na cúria muita gente diz que quer conversar com o bispo e às vezes a gente tem que dizer olha tem que seguir a lista justamente porque é muita gente que procura e eu dou graças a Deus não reclamo não ao contrário eu fico muito contente quando as pessoas nos procuram para conversar então os três bispos estamos dando atendimento e Dom Vicente ainda em casa atende muitas pessoas que procuram Deus seja louvado é a nossa vida de igreja Roberto da paróquia de Guadalupe tenho uma filha pequena e sempre rezo com ela a oração do anjo da guarda daí a minha pergunta numa dúvida que veio existe anjo da guarda é claro o salmo 90 nos diz isso e Jesus disse que a gente não pode escandalizar as crianças porque os seus anjos contemplam continuamente a face de Deus última pergunta de hoje Maria Rita da Castanheira porque algumas igrejas tem dois ou mais padres como no caso da Basílica de Nazaré e outras somente um quase não consegue atender a todos que procuram Maria Rita a Basílica de Nazaré é confiada por um contrato da Arquidiocese à Congregação dos Padres Barnabitas então existe um contrato de serviço da Congregação dos Barnabitas com a Arquidiocese e como ali é uma Basílica e é um Santuário então Santuário precisa ter atendimento contínuo de confissão uma série de coisas que precisam existir no Santuário então os Barnabitas mantém ali uma equipe de sacerdotes agora se você verificar a lista das paróquias encontrará que hoje uma boa parte das paróquias que estão com padres diocesanos ou com padres religiosos uma boa parte tem dois sacerdotes o nosso objetivo é que nós tenhamos sempre que possível dois sacerdotes por paróquia nem sempre é possível ter isso vou dar um exemplo que é muito interessante aí na Castanheira padre Severino tem um vigário paroquial são dois sacerdotes agora ali na frente a paróquia João Paulo II tem o padre Damor que é o paroco moderador tem o padre quatro pessoas que acompanham na frente Cristo Rei os padres orionitas pouco adiante onde eu celebrei nesses dias Santa Rita dois sacerdotes e daí seguindo nós temos a presença sempre que possível de pelo menos dois sacerdotes nas paróquias quem dera pudéssemos ter em todas as paróquias dois ou mais sacerdotes mas estamos caminhando para isso graças a Deus um grande abraço muito obrigado Maria Rita pela sua pergunta e um abraço a todos vocês e um final de semana cheio das bênçãos de nosso Senhor abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém 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 Música